Tenho uma novidade pra contar pra vocês. Este é o primeiro vídeo que está sendo gravado depois da chegada dela. Dela quem? Na temporada 2016-17, Russell Westbrook vivia o melhor momento de sua carreira. Após perder o seu nem tão fiel escudeiro Kevin Durant, o armador assumiu as rédeas de OKC e então se posicionou como um dos melhores jogadores da NBA. Tanto que, na antepenúltima partida da temporada, Russ entrava no jogo com um objetivo claro, superar o recorde histórico de Oscar Robertson, que já durava 55 anos, e conseguir o tão sonhado 42º triplo-duplo na mesma temporada. O adversário seria o Denver Nuggets, que ainda brigava pela oitava vaga na Conferência Oeste. O Thunder já tinha a sexta colocação carimbada e só aguardava a série contra o Houston Rockets, já garantido no terceiro lugar. Mas a briga Thunder vs Rockets ia muito além de uma futura série de primeira rodada. Westbrook e Harden eram os principais candidatos ao prêmio de MVP daquela temporada regular e qualquer boa atuação nessa reta final de jogos poderia garantir o troféu para algum deles. E foi exatamente isso que aconteceu. Westbrook não só conseguiu superar a marca do Big O nesse duelo, bem como acertou a sexta da vitória no estouro do cronômetro, completando um triple-double de 50 pontos e eliminando o adversário em sua própria arena. Fiquemos com a maior atuação da carreira de Russell Westbrook após a vinheta. Mas antes de continuar, eu quero agradecer a minha parceira aqui no Bunchakalaka, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Façam os seus cadastros e divirtam-se, mas lembrando, apostas são para maiores 18 anos e... Jogue com responsabilidade. Aposta não é investimento e também não é uma forma fácil de ganhar dinheiro, ok? Fiquem com os times titulares daquela noite. Por OKC, Westbrook e Oladipo, os armadores titulares, André Robertson e Taj Gibson, os alas e o pivô, Steven Adams. Por Denver, armadores Jamal Murray e Gary Harris, alas Danilo Gallinari e Wilson Chandler e o pivô segundo anista, Nikola Jokic. Bola ao alto e vamos ao maior jogo da carreira de Russell Westbrook. A primeira sexta dele veio nesse hoje tão questionado arremesso de média distância, 4 a 0, OKC. Russ pega o rebote após arremesso desperdiçado por Jokic, puxa o contra-ataque e dá sua primeira assistência nesse passe para André Robertson. No ataque seguinte de OKC, Victor Oladipo cria o espaço e recebe a ponte aérea de Westbrook na sua segunda assistência. Passe de Oladipo para Westbrook, que faz o arremesso de média distância e entra chorando. 4 pontos no duelo. Russ para Steven Adams no poste baixo. Mesmo com a marcação dupla, ele acha um ganchinho à la Abdul-Jabbar. Terceira assistência do camisa zero. Depois de mais um rebote defensivo, após erro de Jokic, Westbrook puxa o ataque e estanca para mais um midranger. Logo após, Russ sairia do jogo para descansar, terminando o primeiro quarto com 6 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. O triple-double parecia questão de tempo, mas a atuação histórica naquele momento era impossível de se prever. Faltando 8h35 para o fim do segundo quarto, Westbrook voltava à quadra com o seu time perdendo por 6 pontos. Corta-luz de Ennis Kanter e mais um arremesso de média distância para Russ, 8 pontos. Após falta de Jokic, 2 lances livres. Spoiler, acreditem ou não, Westbrook chutaria 100% nos lances livres nesse dia. Russell vai para cima de Gary Harris na jogada no post e se dá bem, chegando a 12 pontos no jogo. Screen assist de Steven Adams, finger roll de Westbrook, 14 pontos para ele. Lungo passe para Adams, gentileza devolvida. Essa era a quarta assistência do armador. Jamal Murray erra e Westbrook pega seu sétimo rebote. Kyle Singler dispara e recebe a bola para finalizar. Já são 5 assistências. Essa jogada parece que já aconteceu, mas eu garanto a vocês que é inédita. 16 pontos no Midranger. Mais um corta-luz de Adams e a primeira das 5 cestas de 3 pontos que Russell Westbrook acertaria na partida, acreditem ou não. Oladipo erra a bandeja e Westbrook finaliza no tapinha. Esse já era o décimo rebote dele, isso que ainda estamos no primeiro tempo. Falta dura de Nikola Jokic, a sua terceira no jogo e mais dois lances para Russ. Ele chegaria a 23 pontos na partida. Ainda havia tempo de puxar mais um contra-ataque e passar novamente para Kyle Singler. A diferença ali caía para 1 ponto. 53 a 52 para Denver, mesmo placar do intervalo. Então, em apenas metade de um jogo, Russell Westbrook já tinha 23 pontos, 12 rebotes e 6 assistências. Nos arremessos de quadra, ele estava 9 de 14, como vocês podem ver na tela. Bora para o terceiro quarto. Pick and roll com Taj Gibson, que finaliza no floater. Sétima assistência. Chute de 3 pontos na cara de Nikola Jokic. 26 pontos e o Thunder segue correndo atrás do placar. Mais um passe para Taj Gibson, que finaliza no garrafão. Faltavam apenas duas assistências para o histórico triple-double. Thunder perdendo por 13 e Westbrook parte para dentro do garrafão. Sexta e falta. Com o lance livre, ele alcançava 29 pontos no jogo. A terceira bola tripla de Westbrook veio do corner após esse passe de Andre Robertson. 32 pontos, diferença em 7. Pick and roll com Ennis Kanter, sexta fácil do turco, 9 assistências para Westbrook, que vai descansar no banco de reservas. No fim do terceiro quarto, Russell Westbrook tinha 32 pontos, 13 rebotes e 9 assistências. Ou seja, ele estava a um passe decisivo de superar os 41 triplos-duplos conseguidos por Oscar Robertson na temporada 61-62. Na marca de 8,57 para o término do jogo, o camisa zero voltou definitivamente para a partida. Vejam os números dele. Era questão de tempo. Thunder perdendo por 14, então cada segundo era importante. Rápido pull-up jump da linha de 3 pontos, 35 para ele. E a sexta que colocou o nome de Russell Westbrook nos livros de recordes foi essa de... Semaj Christon. Pois é. Décima assistência de Westbrook no jogo, quadragésimo segundo triplo-duplo na temporada. Mas o homem não esboça um sorriso, afinal, ele ainda tinha uma missão, virar o placar. Oladipo para Westbrook, um lindo Eurostep e mais dois pontos para a conta. Screen de Steven Adams bandeja para cima de Jokic. Russ infiltra e sofre a falta de Jokic, que passaria para uma falta flagrante após os juízes consultarem o vídeo. O Sérvio ainda recebeu uma falta técnica por reclamação, então Westbrook tinha três lances livres para cobrar. Acertando todos, ele chegava a 42 pontos. 103 a 98 para Denver. Agora, com apenas 50 segundos e 7 pontos atrás, Russ dá o pump fake e sofre a falta de Jamal Murray. Num cenário que hoje parece improvável, ele segue perfeito nos lances livres. 45 pontos para ele e a diferença cai para míseros 4 pontinhos. Singler para Westbrook, que infiltra e pontua rapidamente. São apenas dois pontos que agora separam o Thunder do seu adversário. Será que dá? Faltando poucos segundos para o término do jogo, Jokic erra a cesta que poderia garantir a vitória de Denver. Westbrook pega o rebote e pede tempo. Então, chega o momento. O recorde de triplos-duplos já havia sido superado. A corrida para MVP estava disputada. Os Nuggets precisavam da vitória para se manterem vivos. Vamos voltar no tempo ao momento da história onde Russell Westbrook coroou a melhor atuação da sua carreira com uma cesta incrível. Singler para Adams, Adams para Westbrook. Não havia mais tempo no relógio. Era tudo ou nada. Arremesso. O final perfeito para um dia histórico. Russell Westbrook chegava a 50 pontos em um arremesso praticamente do logo em dia de triple-double histórico e eliminando o time da casa dentro do seu ginásio. Westbrook acabaria levando o prêmio de MVP da temporada regular e, na minha opinião, esse game-winner foi o exato momento em que o prêmio foi consolidado. Eu, torcedor dos Rockets, assistindo a esse jogo ao vivo, pensei, é Harden. Depois dessa não vai ter como não. Depois de passagens pelos próprios Rockets, Wizards, Lakers e Clippers, hoje o Russ joga justamente no time adversário desse jogo, o Denver Nuggets, mas em um papel muito reduzido em relação aos bons tempos. Mas quem viu o Prime, Russell Westbrook, jamais irá se esquecer. Obrigado a todos que me acompanharam por aqui mais uma vez e até o próximo sábado. Tchau.